Dando continuidade, agora a gente vai fazer o manto. Eu já trouxe adiantado porque é exatamente a mesma parte que a gente fez aqui na base da Santinha, da carreira 1 a 8 igualzinho, igualzinho a base da Santinha. Então, eu fiz o anel mágico aqui com seis pontos, depois somente aumentos, então, seis aumentos. Na próxima, um ponto baixo e um aumento, depois, dois pontos baixos e um aumento, três pontos baixos e um aumento, quatro pontos baixos e um aumento, cinco pontos baixos e um aumento, e seis pontos baixos e um aumento na carreira número oito. E agora, a gente vai dar sequência na carreira número nove. Aqui, nós temos 48 pontos, tá? Então, da carreira agora nove até a carreira quinze, nós vamos fazer apenas pontos baixos. Então, por toda a volta, somente esses 48 pontos que temos aqui. Então, eu vou completar a minha aqui, quando eu tiver terminando a carreira número quinze, eu volto aqui com vocês. Agora, a partir da carreira dezesseis, nós vamos começar a trabalhar a carreira de ida e volta, não vamos mais trabalhar circular, tá? Então, a gente vai fazer aqui na carreira dezesseis, eu vou fazer uma correntinha pra começar, e vou fazer dezesseis pontos baixos. Então, um, dois... Agora, pra carreira número dezessete, eu vou começar fazendo um aumento nesse primeiro pontinho, ó, faço um aumento, e vou fazer quatorze pontos baixos. Então, um, dois, quatorze, e aqui vou colocar um aumento no último ponto. Vou fazer uma correntinha, e vou trabalhar aqui na carreira número dezoito, vou virar o trabalho, e aqui eu vou fazer uma carreira reta. Então, somente esses dezoito pontos que a gente ficou aqui, então, vou fazer dezoito pontos baixos. Então, dezoito pontos baixos, vou fazer uma correntinha, e vou girar novamente. Agora, a carreira dezenove, eu vou começar fazendo um aumento. Dois pontinhos, então, nesse primeiro ponto. Agora, eu vou seguir fazendo dezesseis pontos baixos. Aqui, dezesseis, e no último pontinho, um aumento novamente. Vou fazer uma correntinha e girar o trabalho. Agora, a carreira número vinte, eu vou começar com um aumento. Então, faço um aumento. Agora, eu vou seguir fazendo dezoito pontos baixos. Então, um, dois, aqui, dezoito, e no último pontinho, vamos colocar um aumento. Não tô falando a quantidade, né? Aqui, eu fiquei com vinte e dois pontos no final, tá? Vou girar novamente o meu trabalho, e agora, a carreira número vinte e um, eu vou fazer uma carreira reta. Então, somente esses vinte e dois pontos que temos aqui. Então, dois, então, o último aqui, vinte e dois, faço uma correntinha e giro. Carreira número vinte e dois, agora, nós vamos fazer um aumento. Então, um, dois pontinhos, né? Dois pontinhos no mesmo. Agora, eu vou fazer sete pontos baixos. Então, um, dois, e sete. E na próxima, eu vou fazer mais um aumento. Agora, eu vou fazer quatro pontos baixos. Um, dois, três, e quatro. E vou colocar um aumento no próximo de novo. E agora, eu vou finalizar com sete pontos baixos, e no último, vou colocar um aumento, que é o que me sobrou aqui. Sete, e aqui no último, faço um aumento. Faço uma correntinha e viro. Agora, eu fiquei com vinte e seis pontos. Então, nessa próxima carreira, carreira número vinte e três, nós vamos fazer somente esses vinte e seis pontos. Então, um, dois. Finalizando aqui o vinte e seis, faço uma correntinha e viro novamente. Agora, carreira número vinte e quatro, nós vamos fazer um aumento. Então, nesse primeiro pontinho, a gente já coloca dois pontos juntos. E agora, eu vou fazer sete pontos baixos. Então, um, dois, sete. E vou colocar um aumento no próximo. Agora, eu vou seguir fazendo oito pontos baixos. Um, dois, e oito. E vou colocar um aumento aqui no próximo. Agora, vou fazer o mesmo que aqui, sete pontos baixos e um aumento pra finalizar. E um aumento aqui no último. Faço uma correntinha, viro. Carreira número vinte e cinco, nós vamos fazer apenas trinta pontos baixos, que é a quantidade de pontos que a gente ficou aqui. Então, vou fazer trinta pontos baixos nessa carreira. E trinta pontos. Faço uma correntinha e viro. Carreira número vinte e seis, nós vamos fazer um aumento. Então, dois pontinhos aqui no primeiro. Agora, eu vou fazer treze pontos baixos. Então, um, dois, treze. E vou fazer um aumento aqui no próximo. E agora, eu vou fazer quatorze pontos baixos. E vai sobrar um pontinho ali no final pra gente fazer um aumento também. E um aumento aqui no último. Faço uma correntinha, giro. E agora, carreira número vinte e sete. Aqui, nós ficamos com trinta e três pontos. A carreira número vinte e sete, nós vamos começar fazendo aumento. Então, um aumento. Agora, eu vou fazer quatorze pontos baixos. Um, dois, quatorze. Faço um aumento. E agora, eu vou fazer dezesseis pontos baixos e um aumento ali no final, no último pontinho. Então, dois. E um aumento aqui no último. Faço uma correntinha, giro. Fiquei com trinta e seis pontos aqui. Carreira número vinte e oito, vamos fazer somente esses trinta e seis pontos. Então, uma carreira reta. Carreira número vinte e nove, eu vou fazer um aumento. E agora, eu vou seguir fazendo onze pontos baixos. Então, um, dois, onze pontos baixos. No próximo, eu faço um aumento. Agora, eu vou seguir fazendo dez pontos baixos. Então, um, dois e dez. No próximo, já coloco um aumento. E vou finalizar igual o outro lado, fazendo onze pontos baixos e um aumento. Onze. E aqui no último, eu faço um aumento. Faço uma correntinha, giro o trabalho. Aqui, eu fiquei com quarenta pontos. E a carreira número trinta, eu vou fazer somente esses quarenta pontos. Então, uma carreirinha reta. Então, dois, fiz quarenta pontos, faço uma correntinha, giro. Agora, a carreira número trinta e um, eu vou fazer um aumento. Logo aqui no primeiro ponto. Agora, eu vou seguir fazendo trinta e oito pontos baixos. E vai me sobrar um pontinho pra fazer um aumento ali no final também. Aqui, trinta e oito. E no último pontinho, um aumento. Ficamos com quarenta e dois pontos. Agora, a carreira número trinta e dois, nós vamos fazer esses quarenta e dois pontos. Então, uma carreirinha reta. Vamos a quarenta e dois agora. Quarenta e dois pontos, faço uma correntinha e giro. A carreira número trinta e três, eu vou começar fazendo um aumento. Então, já faço dois pontinhos aqui. Agora, eu vou seguir fazendo seis pontos baixos. Então, dois, seis, e já coloco um aumento. Agora, eu vou fazer vinte e seis pontos baixos. Então, um, dois, vinte e seis, e já coloco outro aumento. E agora, pra finalizar, nós vamos fazer seis pontos baixos e um aumento pra ficar igual do outro lado. E um aumento aqui no último. Ficamos com quarenta e seis pontos, né? Agora, nós vamos girar. E na carreira número trinta e quatro, nós vamos fazer uma carreira reta. Então, esses quarenta e seis pontinhos. Então, quarenta e seis pontos baixos. Quarenta e seis, faço uma correntinha e giro. Carreira número trinta e cinco, nós vamos começar fazendo um aumento. Então, já faço dois pontinhos juntos aqui. Agora, nós vamos fazer dez pontos baixos. Então, um, dois, dez. Já coloca um aumento no próximo. Agora, nós vamos seguir fazendo vinte e dois pontos baixos. Então, dois, vinte e dois. E já faço um aumento novamente. E pra finalizar, dez pontos baixos e um aumento no último. E um pontinho, e dois pontos juntos aqui no último. Uma correntinha, gira, ficamos com cinquenta pontos aqui no final dessa carreira. Agora, nós vamos fazer a carreira número trinta e seis, somente esses cinquenta pontos. Então, uma carreirinha reta. Então, dois, cinquenta aqui no último. Faço uma correntinha e giro. Agora, a carreira número trinta e sete, nós vamos fazer um aumento. Vou colocar agora dezesseis pontos baixos. Então, um, dois, dezesseis. E já coloco um aumento. Agora, eu vou fazer quinze pontos baixos. Então, um, dois, quinze e um aumento. E pra finalizar, sobraram dezesseis pontos baixos e um aumento. Pra ficar igual do outro lado. Então, dezesseis pontos baixos e um aumento. Aqui no último, a gente coloca um aumento. Faço uma correntinha e giro. Ficamos com cinquenta e quatro pontos. Agora, a carreira trinta e oito, vamos fazer somente esses cinquenta e quatro pontos. Então, uma carreirinha reta. Então, fiz dois aqui, vamos a cinquenta e quatro. E o último aqui, cinquenta e quatro. Faço uma correntinha, giro. Agora, a carreira número trinta e nove, nós vamos fazer um aumento. Dois pontinhos aqui. E vamos fazer agora a sequência de cinquenta e dois pontos baixos. E vamos terminar ali na última com um aumento. Agora, cinquenta e dois. E o último pontinho aqui, a gente faz um aumento. Ficamos, então, no final dessa carreira com cinquenta e seis pontos. Vou fazer uma correntinha e girar. E na carreira número quarenta, vou começar fazendo um aumento. Faço um aumento. Agora, nós vamos seguir fazendo oito pontos baixos. Um, dois, e oito. Vou colocar um aumento. Agora, eu vou seguir fazendo uma sequência de trinta e seis pontos baixos. Então, dois. Trinta e seis. Já coloco um aumento. E vamos deixar igualzinho do outro lado, finalizando com oito pontos baixos e um aumento. Um, dois. Dois pontinhos aqui. No último. Faço uma correntinha e giro. Aqui no final dessa carreira, nós ficamos com sessenta pontos. E a próxima carreira, que é a número quarenta e um, nós vamos fazer somente esses sessenta pontos. Então, carreirinha reta, vamos até sessenta. Sessenta. Faço uma correntinha e giro. Agora, carreira número quarenta e dois, eu vou iniciar fazendo um aumento. Agora, eu vou colocar dezesseis pontos baixos. Então, um, dois, dezesseis. E coloco um aumento. Vou seguir agora fazendo vinte e quatro pontos baixos. Vinte e quatro. E já coloco outro aumento. E agora, pra fechar, a gente continua agora pra ficar igual o outro lado. Dezesseis pontos baixos e um aumento no último. E dois pontinhos aqui no último pra fechar. Ficamos aqui com sessenta e quatro pontos baixos. Faço uma correntinha e viro. Agora, a próxima carreira, que é a quarenta e três, vamos fazer apenas esses sessenta e quatro pontos. Então, carreirinha reta, vamos a sessenta e quatro agora. Então, três. E o último pontinho aqui, sessenta e quatro. Agora, nós vamos fazer a última carreira de aumento. Então, fiz uma correntinha e girei. A carreira quarenta e quatro. Agora, nós vamos fazer um aumento. Então, logo aqui no primeiro, já coloca dois pontinhos. E agora, eu vou fazer onze pontos baixos. Então, um, dois e onze. Agora, eu vou colocar um aumento. E agora, eu vou repetir a sequência de doze pontos baixos e um aumento por três vezes, tá? Então, eu vou fazendo a minha aqui e vocês façam a de vocês aqui. Doze pontos baixos e um aumento por três vezes. Finalizando aqui minha última sequência. Doze pontos baixos e faço um aumento aqui no final. E agora, eu vou seguir nos últimos pontos aqui. Pra finalizar, vamos fazer onze pontos baixos e um aumento. No último aqui, pra finalizar, um aumento. Agora, nós vamos fazer a quarenta e cinco. Agora, não precisa fazer correntinha, tá? A gente vai continuar. Não gira mais o trabalho agora. Agora, a gente vai continuar na lateral. Vamos fazer a lateral inteira, então, nessa carreira número quarenta e cinco. De pontos baixos. Então, eu vou pegando aqui. Esse primeiro, ó, eu vou fazer mais um pontinho nesse último que a gente fez. Que a gente finalizou com o aumento. Eu vou colocar mais um ponto, só pra ele fazer uma curvinha. E aí, eu vou seguir, ó, em cada carreirinha, fazendo um ponto baixo. Ó, dentro de cada carreirinha. Tem um espacinho aí que você vai conseguir identificar. É o último pontinho aí, ó. Você coloca pontos baixos. Nós vamos fazer isso por toda a volta. Até chegar ali do outro lado novamente. Então, nosso manto ficou assim. Fiz a volta toda de ponto baixo. Terminei aqui nessa ponta. Arrematei e escondi o fio. Agora, a gente vai fazer uma carreira ao redor com fio dourado. Você pode fazer com fio encanto. E eu vou testar aqui, fazer com amigurumi brilho. Eu vou colocar o meu fio aqui na parte de baixo. Eu tô com uma agulha que eu diminuí a agulha pra trabalhar com esse fio amigurumi brilho, tá? Eu tô com a agulha de 2,20. Você pode continuar com a que você estiver fazendo. Ela toda eu fiz com 2,5. Ou você diminui. Eu tô diminuindo por ser um pouquinho mais espesso esse aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto baixo por toda a volta. Então, ó. Vou seguir fazendo tudo que a gente fez aqui com ponto baixo com fio azul. Eu vou repetir agora com o fio dourado. Então, eu vou seguir fazendo um pontinho baixo por toda a volta. Até chegar ali do outro lado pra unir aqui com essa parte. Então, com a volta toda completa com fio dourado. Então, já arrematei. Agora, eu vou continuar com o fio dourado. Eu vou vir aqui atrás. A gente tem uma... Não vê se dá pra ver aqui no azul. A gente tem uma carreirinha aqui, ó. Dá pra ver. A carreira de ponto baixo que a gente fez, ó. Aí, a gente vai fazer... Vai trabalhar nessa carreirinha aqui. Vamos fazer a volta toda. E depois, vamos subir aqui nesses pontinhos aqui. É que é mais difícil visualizar, porque não é reta, né? Mas a gente vai fazendo aqui na lateral, nos pontinhos que a gente for encontrando. Então, eu vou inserir o fio dourado. Eu continuo com a agulha 2,20. Eu vou inserir o fio dourado aqui atrás. Vou segurar a ponta aqui, pra não soltar. Vou no próximo ponto, ó. Vou puxar o fio dourado lá por trás e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou de novo. Vou no próximo, puxo o fio dourado lá atrás e faço um ponto baixíssimo. Esse primeiro ponto, ele tá solto. Então, a gente firma ele depois na hora de fazer o arremate com esse aqui, tá? Então, vou no próximo, ó. Pego o pontinho, faço um baixíssimo. E vou fazer isso por toda a volta do manto. Quando chegar aqui na curvinha, eu tenho que ir fazendo a curvinha também, tá? Então, é só seguir, ó, deixando o mesmo espaço que você tem aqui, você deixa aqui também. Então, vamos subir assim agora. Agora, eu vou, ó, pontinho por pontinho de cada carreira, ó. Um pontinho aqui, ó, o próximo pontinho tá aqui. Dá pra ver esses pontinhos. Ele não é tão visível quanto a carreira reta, né? Mas, dá pra ver ele também, ó. Um pontinho seguido do outro. Então, ficou assim nosso manto, ó. Já todinho contornado. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos colocar ele na cabeça pra gente marcar onde vão fazer os olhinhos. Então, ó, vou posicionar aqui pra ver onde vai ficar. Eu vou colocar aqui. Ó, deixa eu tirar um pouco o zoom pra vocês verem melhor isso. Aqui. Eu vou marcar aqui só pra gente poder ver onde vai ficar os olhinhos. Se você quiser unir o manto aqui embaixo, você pode unir. Você vai colocar ele da forma que você quiser. Eu gosto dele um pouquinho mais afastado, porque eu gosto que fique encaixado aqui o tercinho, ó. Eu gosto que fique evidente, tá? Mas você, se quiser fechar aqui, colocar um brochezinho, aí fica a critério de vocês realmente. Então, ó, posicionei. Deixa eu prender aqui atrás pra ele ficar... Opa, deixa eu mostrar. Pra ele ficar rente, então, o mesmo espaço que tem aqui, tem que ter aqui. Conta a quantidade de pontos que tem e marca o centro aí, tá? Aqui, ó. Eu vou prender aqui pra ele não deslizar. Então, essa é a posição que vai ficar o meu manto. Então, daqui eu já consigo agora fazer o bordadinho dos olhos. Então, pra fazer os olhinhos, eu vou contar nove carreiras a partir da troca de cor do pescoço. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá? Tô aqui na carreira número nove. Aqui eu vou marcar os olhinhos. Eu vou fazer, ó, vou colocar aqui. Eu vou tentar centralizar ele aqui, tá? Então, ó, marquei dois pontinhos pra lá. Vou contar um, dois, três. E vou marcar dois pra lá também. Aí, eu vou ver se ficou centralizado. Em relação à mãozinha aqui, em relação ao tanto do manto, que a gente ainda tá solto. Então, a gente vai poder ajustar, tá? A gente ainda pode dar uma ajustada. Pra mim, tá centralizado. Um, dois, três, começa o manto. Um, dois, três, começa o manto. Então, pra mim, tá centralizado. Aí, vai no olhômetro aí de vocês também, tá? E se você quiser colocar ela de olho aberto, aí, na carreira número nove, quando você tiver fazendo a cabeça, você coloca os olhinhos deixando um espaço de... Aí, você vai ter que deixar, pra ficar um olho, vai ficar aqui no meio. Então, você vai ter que deixar um, dois, três, quatro, cinco pontos de diferença entre eles, se você for colocar o olho aberto, tá? E aí, aqui embaixo, eu vou marcar o narizinho também na carreirinha de baixo, usando dois pontinhos também, ó. Ficou um pontinho aqui, diferença do olho, um pontinho aqui, de diferença do olho. Então, tudo centralizado. Agora, eu vou vir com o meu fio da cor que eu fiz a pele dela. Vou colocar ele aqui do lado, e vou sair nesse primeiro pontinho. Ó, já vou tirar o marcador aqui, o alfinete. Vou colocar, passar o fio aqui, deixa um pedacinho aqui pra gente arrematar. E aí, deixa eu vir pra cá que fica melhor. E agora, eu vou passar o fio aqui nesse outro alfinete, ó. Já posso tirar ele. E vou passar esse fio por duas vezes aqui nesses pontinhos, ó. Então, uma, e vou mais uma vez, vou passar mais uma. Só que eu já vou levar esse fio lá pro outro olho, ó. Já levo ele lá pro outro lado. Puxa com cuidado, pra ele não afundar. Aí, acerta o outro que foi pra baixo, ó. Fica a pálpebra, assim. Não aperta muito. E vou fazer a mesma coisa desse lado, vou fazer dois pontinhos também. Então, fiz um pontinho, esse aqui eu posso tirar. O próximo pontinho, eu já vou levar ali pro narizinho. Ó, então, leva um pontinho pra lá. Deixa eu tirar aqui, que eu já sei que eu vou voltar dois, que fica mais fácil pra vocês verem. Ó, sem apertar. Dois pontinhos pra cá. Vou fazer dois pontinhos aqui no nariz também, ó. Passo uma vez, venho com o fio e levo lá onde a gente começou. No mesmo buraquinho. Mesmo buraquinho que a gente saiu. Ó. Ajeita antes de puxar. E agora, faço um nozinho e escondo esse fio. Agora, eu tô aqui com um fio mais fino, é um fio Cléa. Esse aqui é grafite, você pode usar o preto também. Pode ser um fio de costura também. Eu vou entrar aqui no cantinho do olho, ó. Tá? Aqui bem no cantinho. Deixa um espacinho aqui pra fazer um nozinho. E vou sair aqui do outro lado. E vou levar esse fio, agora, sair um pontinho pro lado. Aí, aqui eu vou fazer uns cílios. Então, eu vou sair aqui e depois vou sair na diagonal, ó. Aqui, e agora eu vou voltar aqui embaixo pra fazer os cílios. E já vou subir aqui pra fazer a sobrancelha também. Ó, fica bem delicadinho, ó. Assim. Pra ver bem, né? E aqui eu vou voltar... Fiozinho, aqui você pode colocar aqui pra baixo. Eu vou voltar aqui por dentro desse pontinho pra ele ficar mais reto mesmo, tá? E vou sair ali no cantinho do lado do outro olho. Ó, pra ficar uma sobrancelha bem delicadinha. Ó. Dá pra ver bem. E vou fazer a mesma coisa desse lado. Ficou assim o olhinho. Ó, bem delicadinho. Agora, a decoração do manto vai ser totalmente opcional. É, você vai decorar conforme o seu gosto, conforme o pedido da cliente, conforme a proposta que você coloca no seu catálogo. Então, ó, eu tenho aqui, eu vou colocar aqui a foto do lado, ó, com as florzinhas, tá? Não é a proposta que eu vou fazer aqui, mas eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Eu tenho aqui essas florzinhas prensadas, ó. Deixa eu pegar outra, que fica mais fácil ver, uma mais clara. Aqui, tá? Na foto, eu usei a azul escura. E aí, eu fiz um sombreado ao redor dela com... Deixa eu pegar aqui um... Esses giz pastel oleoso, tá? Eu peguei aqui um tonzinho puxado pro dourado, é um mostarda também. E aí, eu só passei o giz aqui direto nas florzinhas, tá? Passei em todas elas, eu não vou passar agora que eu não vou usar. Mas eu passei aqui, ó, em todas as pétalas, só nas pontinhas. E aí, depois... Eu colei essas florzinhas assim, ó. Então, aqui não dá pra ver direito, por isso que eu fiz o sombreado em dourado, que aí ela fica um pouquinho mais evidente. E fui colando aqui, coloquei duas aqui. Aqui atrás, eu coloquei na parte de baixo, aqui eu coloquei mais quatro. Aqui, aqui pra cima eu não coloquei, coloquei só aqui. E coloquei depois as duas aqui pra ficar igual do outro lado. Então, foi assim que eu fiz essa de florzinhas. Na descrição desse vídeo tem um link onde eu coloco, onde eu comprei essas florzinhas, tá? Tem o anúncio de onde eu comprei lá na Shopee. Eu vou agora fazer pra essa daqui uma decoração com a bandeirinha do Brasil, que você acha em loja de armarinho. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui, essa aqui, assim. E vou bordar aqui, a gente vai fazer. Então, aqui eu vou colar. E aí, vou fazer igual do outro lado. Ó, vou colocar aqui, e a outra vai assim, ó. Pronto. Então, vai ficar assim, tá? No meu manto. Eu vou tirar o manto pra poder fazer. E aí, eu vou fazer alguns detalhes com o próprio fio que eu fiz aqui ao redor do manto. Eu não vou fazer desenhos, tudo, porque aqui vai ficar muito complicado pra fazer essa parte, tá bom? Então, eu vou fazer mais simples. Então, eu sei que eu tenho que colocar nessa pontinha. Assim. Ó, ficou assim, colado, então. Eu deixei um espacinho entre elas. E se atentem pra não ficar de ponta cabeça essa bandeirinha do Vaticano e a do Brasil também, tá? Essa corvinha aqui pra cima. E a bandeirinha sempre o desenho pro lado direito, tá? Agora, eu vou entrar com o fio dourado aqui, onde ele termina a bandeirinha do Brasil, aqui na pontinha. Deixa um pedacinho de fio aqui pra gente fazer um nó. E vou cruzar aqui pra baixo. Não contei carreirinha, não. Fiz aqui no olhômetro, tá? Ó, deixei um pedacinho aqui de uns dois centímetros. Aqui eu vou sair onde termina... Vou sair com o fio agora onde termina a outra bandeirinha, na pontinha aqui. Aqui pra baixo. E vou cruzar saindo aqui na lateral dessa outra. Assim, ficou dessa forma. E aí, faz a mesma coisa do outro lado. Agora, eu marquei lugares aleatórios aqui. Eu contei, deixei cinco pontinhos aqui, cinco aqui, dividi aqui esse espaço, colocando mais dois alfinetes. E aqui, eu marquei também um em cada ponta, onde eu vou fazer um detalhe agora. Agora, eu vou sair na diagonal aqui de onde eu fiz a marcação. Deixa eu tirar o alfinete pra não atrapalhar vocês. Ó, vou deixar um fiozinho ali pra dar um nó. E vou sair aqui na diagonal. Vou sair aqui cruzando de cima. Eu vou fazer um X. Então, saí aqui em cima. E vou cruzar pro outro lado. Cruzei pro outro lado. Agora, eu vou voltar. Aqui você vai fazer o desenho que você quiser, na verdade, né? Eu vou voltar aqui do lado e vou cruzar pro outro lado. Ó. Vai ficar assim. E aí, vou repetir isso em cada um desses lugares que eu marquei com o alfinete. Vai ser esse mesmo processo. Eu fiz mais duas aqui, ó. Porque tinha feito só uma aqui no meio, eu achei que ficou pouco. Então, eu alterei o lugar e coloquei duas aqui em cima de cada lado também, pra ficar mais bonito. Aqui atrás, eu cortei bem rente o nozinho e passei um pinguinho de cola pra não soltar, tá? E agora, a gente vai vestir o manto aqui na Nossa Senhora. E vou alinhar, colocando o alfinete aqui, onde eu quero que fique. Vou definir aqui. Onde eu quero que passe a cola, né? Como que eu quero que deixe. Então, já falei, mais pra frente, mais afastado, como vocês preferirem. Ó, os nozinhos ficaram todos escondidos ali nos lugares que eu coloquei. Então, isso é legal também, tá? Não coloca, por exemplo, uma florzinha, um enfeitezinho desse aqui, um detalhezinho desse aqui, né? Onde vai ficar o nó evidente. Então, sempre escondido atrás do corpo dela. Então, vai medindo no manto pra você definir o local exato onde você vai colocar esses detalhes, tá bom? Pra nunca ficar aparente o nozinho. Tá bem bonita, né? Faltar só a coroa. Então, agora, eu vou passar a cola um pouquinho aqui em cima. Só vou abaixar aqui a cabecinha dela um pouco, não vou nem tirar pra não perder a marcação. Ó, passa um pouquinho ali. Só pra firmar essa parte. Vou passar a cola aqui. Vou deixar o alfinete aqui pra eu saber até onde eu posso vir. Passo a cola aqui também, bem aqui na curvinha, e já fixo aqui onde eu marquei com o alfinete, que aqui era o meu limite. E aí, eu já coloco o alfinete, já coloco mais até pra ficar bem firme. Pronto. Aqui também. Então, ele só pode vir até aqui. Vou passar aqui também. E aqui o meu limite. Então, ó, vai ficar aqui, ver se ficou certo. Ficou igual dos dois lados. Ó, ficou certinho. E agora, eu vou dar um pinguinho aqui atrás também. Então, ó, eu vou marcar onde eu quero que fique colado. Então, eu vou colar daqui até aqui, só. E aí, eu passo a minha cola. Tá vendo? Centralizado aqui, ó, o vão. Ficou bem centralizado, ó. Esse vão é onde eu vou passar a cola. Na diferença desse desenho aí. E aí, eu posso... Colocar o alfinete pra cima. Vou colocar mais um aqui no meio. Pronto. Por enquanto, ela ficou assim. Deixa eu tirar o zoom. Ficou assim por enquanto. Deixa a cola secar pra gente colocar a coroa agora. Agora, falta só a gente aplicar a coroa. A coroa, eu não vou passar ela, eu não vou fazer o vídeo novamente, gente. Porque é a mesma coroa que eu gravei lá no vídeo da Nossa Senhora de Fátima. Então, terminou o vídeo aqui, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo da Nossa Senhora de Fátima. E vocês vão lá e peguem a receitinha da coroa, tá bom? Senão, vai ficar dois vídeos iguais. Então, a coroa, a única diferença é que naquele outro vídeo eu fiz com fio Encanto. E esse aqui eu fiz com Amigurumi Brilho, tá? Então, a gente vai posicionar aqui no topo da cabeça. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom, pra vocês verem melhor. Esconda a bagunça, né? Aqui a gente vai posicionar aqui no topo da cabeça. E vamos usar e abusar do alfinete, ver se ela tá centralizada. Pra esse fio aqui, eu não passei o Endurece, né? Deixa eu pegar aqui, pra vocês verem esse produtinho aqui que eu passo pra ela ficar mais durinha, tá? Eu não passei o Endurece na parte de fora, como eu fiz com o fio Encanto. Então, quem tiver fazendo aí com Encanto, com Encanto eu vi a necessidade de passar do lado de fora também. Que acabou deixando a peça um pouco mais fosca, né? Ela perdeu um pouco do brilho. Mas nessa daqui não teve necessidade de fazer do lado de fora, só do lado de dentro. Então, ficou muito melhor, porque manteve o brilho da peça, né? Manteve o brilho do fio. Então, agora, ó, alfinetei a volta toda, ó. Eu vou vir agora costurando ao redor da cabeça. Do manto aqui, né? Então, ó, meu fio tá saindo da coroa, então, eu vou prender ele aqui no manto. Agora, eu vou voltar aqui no pontinho da coroa, por dentro da alcinha. E como esse fio é mais fino do que, é mais grosso, aliás, do que o Encanto, eu vou costurar por dentro dos pontinhos. Fazendo aquela costura 3D, como eu já ensinei pra vocês num videozinho do avião. Bom, então, ó, eu vou passar por dentro das alcinhas. Então, ó, vou vir no próximo ponto, ó. Eu não vou sobrepor aqui em cima do azul, eu vou costurar somente por dentro do mostarda, desse douradinho. Ó, vou pegar o próximo aqui, deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Vou pegar o próximo aqui, vou sair um pouquinho mais pra frente. Ó, então, a costura tá ficando aqui, ó, por cima das alcinhas, não aqui sobrepondo a outra, tá? Então, ó, vou pegar mais o próximo aqui, ó, e vou voltando sempre um pontinho pra trás. Tem gente que chama essa costurinha aqui de ponto atrás, tá? Então, ó, vou pegar o próximo aqui, sai um pontinho pra frente. Ó, sai um pouquinho pra frente, vou no próximo. Eu vou fazendo assim durante toda a volta, ó. Volta aqui no pontinho de trás e entra ali no próximo. E nós vamos seguir assim por toda a volta. Então, vou fazendo a minha aqui, já vou voltar com a peça pronta. Então, ó, depois que terminar a costura, vai ficar dessa forma, ó. Tá vendo? Bem limpa a costura, muito bem acabado. Não fica fio transpassando aqui pra outra cor. Então, você ganha qualidade pro seu acabamento fazendo a costura assim por dentro do ponto. Então, ó, eu passei um blushzinho aqui na bochechinha dela pra dar mais um ar de... De gracioso, né? Mais bonitinho. E você me conta aí, ó, como ela ficou. Ó, vou dar a volta aqui pra vocês verem, ó. Ficou bem graciosa. Espero que vocês vendam bastante. Seja um trabalho abençoadíssimos. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu sempre amo saber o que vocês acharam e eu respondo todo mundo. Pode ver aí nos meus vídeos que eu respondo todo mundo. Tá bom? Então, deixa um beijo aqui e até o próximo vídeo.